Informativo Mundial das Missões A Encrenqueira Um grupo de adventistas cantava, enquanto caminhava em direção ao rio, localizado próximo a uma pequena cidade a oeste de Camarões. Quando se aproximaram do rio, uma mulher correu em direção ao grupo de crentes, empunhando um facão e gritando para que eles saíssem dali, pois aquele lugar pertencia aos seus antepassados. Para ser mais enfática, ela sacudiu o facão acima da cabeça. Foi então que o grupo parou temeroso. Desirê se dirigiu para a frente do grupo de irmãos e caminhou em direção à mulher, explicando que eles estavam ali apenas para batizar alguns novos crentes. Desirê percebeu que aquela senhora era a mesma que tinha destruído o tanque batismal que ele tinha arrumado no dia anterior e, por um momento, teve medo de prosseguir com a cerimônia do batismo. Ele orou e parou na margem do rio, enquanto os candidatos ao batismo formaram uma fila, fora do alcance da mulher. O grupo continuou cantando enquanto a mulher continuava insultando-o. De repente, ela se jogou na água e levantou o facão acima da cabeça. Desirê tentou falar com ela mais uma vez e sentiu que o poder de Deus o incentivava a continuar o batismo. Quando ele entrou na água, a mulher deixou cair o facão e ele entregou um instrumento ao ancião que estava na margem do rio. A mulher ficou quieta na água como se estivesse paralisada. Desirê batizou todos os novos membros, enquanto a mulher e os vizinhos assistiam. Depois que a última pessoa foi batizada, todos subiram a pequena montanha e, quando os membros se ajoelharam para orar, a encrenqueira também se ajoelhou. Desirê orou pedindo que Deus transformasse o coração daquela senhora e, depois da oração, devolveu o facão para a mulher. Um silêncio constrangedor tomou conta do grupo e a mulher começou a gritar, pedindo desculpas pelo que tinha feito. Desirê se ofereceu para visitá-la e ela logo começou a frequentar a igreja. Certo dia, não muito depois daquele primeiro encontro no rio, Ada, a mulher encrenqueira, foi batizada no mesmo rio, junto com alguns amigos, com quem ela partilhara sua nova fé. A igreja dessa pequena cidade cresceu e tem mais de 40 membros. Eles têm partilhado o amor de Deus com as pessoas da cidade vizinha, onde uma nova igreja está sendo estabelecida. Nossas ofertas missionárias ajudarão a estabelecer novas congregações de crentes em lugares difíceis na África e ao redor do mundo. Sejamos liberais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.